oi pessoal de casa que está assistindo esse vídeo aí é nós estamos fazendo mais um vídeo de roblox né então se inscreve no canal compartilhe esse vídeo por todos os seus amigos então fomos para o vídeo e também a sua família e vamos ver aí não esquece de pegar certo ponte 1 2 3 nossa nós não esqueçamos de pegar o saco ponte gente se inscreve no canal e deixa o like e olha esse queimão aqui pokémon que está tirando é qual tem esse pokémon aqui é o meu né eu acho é porque mão né oi 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 peca é o pé que eu tenho a coxinha aqui ó e agora eu tô muito braço com isso não pode morrer lá se não nós eu vou guiar nós nossa eu esqueci de pegar o checkpoint eu peguei o checkpoint e eu morri falou não é isso? eu peguei o checkpoint eu fiz aqui mas eu peguei o checkpoint Léo vou omitar o final sem morrer tá? senão nós vamos voltar até esse começo porque ó peguei o checkpoint tarde demais eu só morri e ó quando eu morro eu fico lá na frente esse primeiro é difícil tem que ter habilidade que eu tenho habilidade e eu também tenho olha pra ver que eu tenho habilidade calma que você vai ver depois que eu fazer esse negócio aqui pronto gente isso é impossível eu tenho habilidade ouve que eu peguei o checkpoint ele se morreu checkpoint oh tá aqui não tá coxinha ah te encadei com o truque tá coxinha é é pra eu te esperar não eu tô lá mas eu eu não sei eu não sei eu não sei o checkpoint isso tá difícil pro Léo ir pra mim hein né não porque eu não sei o checkpoint gente muitas ver tem mais muita eu tenho isso então gente eu não tenho isso E aí E aí 4 minutos Olha 4 minutos Eu pensei que eu sei Eu pensei que eu sei Então gente Eu não posso até agora Eu não posso até agora Eu não posso até agora Pt, eu cheguei muito Finalmente Léo Você não pode morrer Porque quando você pega o cheque ponte Volta no texto do começo Aconteceu isso comigo Então não cai Cai Que raiva Não pode chegar Não pode chegar Não Posso ir Pode ir Você disse que eu posso ir Olha onde eu tô Eu vou te sentar Ai não Com a minha espera Porque eu vou sentar muuuuuito atrasada Eu vou te pegar ele Eu posso ser muito atrasada Uhum Chega Você não morreu até agora Eu não falo Eu não morri até agora Eu não saio não Eu não saio não Eu não saio não Eu vou passar tudo sem você Eu vou passar tudo sem você Então Então vai rápido E não morre Não pode morrer não Tá? Outra fit E não morrer Não for Outra fit E não morrer Que se morrer Você não vai ganhar uma partícula Outra fit Não morrer Ele é morto Eu quero a minha parte Então não morre Tem outra chance Tem mil chances Mas não pode Que você morrer Três vezes Você perde Ai Eu morri duas Só tem mais duas O que? Só tem mais duas Eu só morri duas Mas Tá começando agora Ah então você tem três Tá começando agora Não Só for Eu quero essa barra E você to bem Então você tem que Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Uma Agora Duas Só falta uma Duas Só falta duas Só falta duas Eu quero uma barra E você também Olha que eu to Eu to aqui Ainda eu tenho Duas Não Ainda eu tenho três Eu to até aqui Olha onde eu to Eu tenho três Eu to aqui Ainda Eu to aqui Eu tenho uma E olha Se não Eu vou passar tudo Eu vou ter que passar tudo isso ai Eu vou ter que ganhar barra pra nós Dois 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 Passei Viu Então eu vou passar isso Pula esse aqui Então você pula aqui Aqui Pula 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 Tá conseguindo gente Eu não consigo Viu Eu sei morrer Olha olha Então Faça Me seque E não morre Não morre Então Você só tem Uma Eu vou te dar outra chance Uma Léo Por favor Vem aqui Mas olha Eu to Tem começo E olha Eu estou Aqui Léo Por favor Eu morri Então Essa é a Terceira chance Que eu te dou Se eu morrer mais duas 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 Vezes Você nunca mais Será chance E Vai perder Pra sempre E o Lucas vai comer a tata E vai salvar Ele O Lucas Neto Não sou eu Sou Lucas Lopes Eu Sou Impa Ninguém Deixa O Paco Eu sou Os Heitos Paco Eu sou Heitos Paco E Eu tenho Só duas Rastei uma Você só tem uma Mas Se acolha Eu vou conseguir Um Seque Gente Eu to aqui E aqui sem morrer Você morreu Não Nesse que é difícil Eu vou morrer Olha onde eu estou Eu vou morrer Os patos Esqueceu Os patos Eu esqueci Os patos Que são difícil E você vai morrer Um milhão de pecinhos Quase morri Ui 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 Eu morri Se acolhe Eu morri Eu morri Eu quero Eu só tenho Tua chance Eu morri Eu não tenho Não Você tem Mais uma Um Eu só tenho Você tem Mas Você Só tem Um Ele tirou uma chance Sentimento só Porque nós esquecemos Bom Não Morre Nós tem Mais uma Porque tem mais uma chance Essa é a última Que nós morreram É sério É sério É muito sério É super maca tripe Sério Pum 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 Eu to rei do pacote E eu sou quase Morre Eu não vou ganhar Eu sou muito Eu não vou ganhar Eu só vou passar Morreu Você não faz Nenhum 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 Nós vamos Passem Por favor Mais uma chance Mais uma Mais uma Mais uma Tá bom Mais uma Tua chance Pra vocês Tuas E agora eu vou passar mais um pouquinho, só mais três. Tá bom, eu vou botar mais três pra vocês dois, porque você tem um pouquinho. O Rei de Chocolate falou... Eu sou pronto! Sim, você é muito... Não acredito, gente! Desço! Passar pra ter! Vocês acaparam de ver que o Rei de Chocolate falou isso! Ih, o Lato tá muito estressado e eu tô ok, tô muito estressado! Então eu vou passar esse pacu... Não, eu vou passar esse pacu... E também tem um me copiando, então são dois! Quero me amagaçar! Porque é um me copiando a minha skin e outro! Eu tenho três! Não, você tem dois! A qual eu tenho dois! Não! Você morreu que ela fez! Então eu tenho um! Mas um querendo me amassar e outro querendo me ameaçar! Vamos passar aqui, nós não conseguimos! Não! Deixa comigo! Tati! Tati! Ahhhh! Vamos aumentar uma chance? Sim, te dou! Só! Mais uma! 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 Não sei o que eu tô pegando! Uma! E nunca mais vou te dar mais Nunca? Ai, você tá me ameaçando Eu tô te ameaçando Não, eu sou o rei de chocolate Olha, eu passei E você não tá me ameaçando Viu? Eu passei Passei Passa, passa, passa tudo isso Que eu te dou Viu? Pronto, eu passei tudo Olha Olha, eu vou passar o outro Pra fake o Gant Lucas, eu não acredito que você fiz isso Você morreu Você é o cara dos Cara dos pacor, tá bom Tá, mas Uma chance pra mim Três chance pra mim Três? Chance pra você e uma chance pra mim Uma Você acha melhor? Então uma chance pra mim Tira as duas Tá bom Tirou? Tirou Não Tenho certeza Uma chance pra você e uma chance pra mim Isso é muito recato Tá Mas só uma chance Ele tem duas chances Agora Não Ele só tem uma Uma Por causa que ele perdeu Essa linha aqui Só uma Eu quero tirar A uma E eu quero pôr só uma Tá bom Só tirar uma e eu quero pôr Mais uma Porque eu tenho duas Então eu quero tirar uma e pôr Uma Fio Fio Eu ganhei E agora você não pode me ameaçar Eu vou Oh Não tá Porque olha Eu faço assim E tá útil E tá me cantando Tudo Tudo No lugar No meu Tô bem Eu tô Quando eu ando Fico cantando E tá aí Eu tenho que pular Ah Vamos Cerrar esse vídeo Aqui Espera aí Eu quero usar Parra Então eu vou passar Tudo isso Tá bom Mas olha Tem uma escata Linta E um anti-ploco E aí tem um negócio Uma escata Um tapelinho Essa escata É por causa Antes que nós fomos Criar nosso barra Essa escata Essa escata É a gente Essa escata Muito perto Né Agora fomos pra lá De coferte E fomos Desconcentar No choco Não fomos mais falar Porra Agora é só É só isso Eu sou O rei da Nutella É o Lucas Neto E você Né Que você gosta Não 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 Morreu Morri Melhor duas Então toma duas Pra você Duas Pra você Ele tá me atentando Esse Rei doze Doce Doce Ah não tinha falado Doce Ele tá me atentando Eu fui Não me atenta E nem me atenta A qual eu vou conseguir Só Mãe já vem Então o Yuri já tá meia É a minha mãe Mas tá bom É a minha mãe Eu acho que você falou Olha Eu tô O teto Tá cá É sério Como você Espirou aí Não sei Ai eu vou conseguir ir lá Eu vou ver como você Espirou aí Eu não sei Eu vou subir aqui agora Eu não sei O que eu vou subir agora Eu vou subir aqui Eu vou subir aqui Eu tô em casa Vou ver aqui Agora eu vou passar lá Eu sei que é de discussão Agora eu vou passar E agora eu vou precisar Sentar em um lugar aqui Sentei Eu tô jogando no netbook E eu tô chocando no celular Telefone Mentira Eu tô jogando no telefone Qualquer Eles só perceberam Vamos ser Tá muito louco esse vídeo Então gente Eu vou encerrar Porque tá muito louco Calma Aqui eu vou ganhar Então Esse é o último Última chance Oh vamos encerrar Esse vídeo por aqui Espera É a minha última chance Se eu tô apenteando Última chance Porque eu morri Mas o que eu tenho Tua E a qual eu morri E a qual eu só tenho Uma Porque você não tem uma chuva E a qual eu tenho Uma 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 Não Um rei tosse Que raiva Calma Só tem o celular Eu morro Só tem o celular Eu morro Então gente Nós vamos encerrar Oh fui aqui Eu vou encerrar O final Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Então gente Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Para que vocês gostam Bem gostado Se inscreve no canal Compete esse vídeo por Todos os seus amigos E sua família É Então Nós não conseguimos passar Esse Mas por ao menos Eu falei Com aquele negócio Que ele vai me Dar um Um sorvete Eu também vou te ver Com você Olha Sei que bom Que ele não passou Não sei Então Espero que você gostou Se inscreve no canal Compete esse vídeo Por todos os seus amigos E E Fui E Fui